Este é o Arroios Informação, com Flávia Brito. Boa tarde. O Culplicidades, Festival Internacional de Dança Contemporânea de Lisboa, está a pôr a cidade a mexer com a iniciativa Passaporte de Dança. Durante esta semana, há várias aulas abertas e gratuitas a decorrer em vários espaços da freguesia. Os participantes habilitam-se ainda a ganhar bilhetes duplos para o Festival Cumplicidades e descontos em inscrições ou mensalidades nas escolas de dança. A Arroios TV foi acompanhar uma das aulas mais concorridas do programa, Lindy Hop, que decorreu ontem no Lisboa Ginásio Clube. Eu decidi vir experimentar Lindy Hop porque gosto muito da dança dos anos 20, entre os anos 20 e anos 40. Já tinha praticado jazz, mas era jazz contemporâneo. Decidi experimentar também a aula de ontem de vintage jazz e adorei. Esta dança cativou-me por essencialmente ser uma dança social, ser dançada com outro par e, de certa forma, acabar por sentir a energia do outro também e deixar fluir este swing do Lindy Hop. Ainda ganhou o Passaporte para o Festival Cumplicidades, já conhecia? Sim, já tinha ouvido falar do Festival Cumplicidades, sabia que ia ser realizado o sorteio, mas não estava nada à espera. Não é habitual ganhar nada e fiquei mesmo surpreendida e vou aproveitar porque adoro dança. Portanto, o Passaporte da Dança é uma iniciativa iniciada pelo Cumplicidades. Queríamos oferecer a Lisboa, ao Fregues, uma vasta oferta de danças. Portanto, queríamos pôr a cidade a dançar, no fundo, e através disso divulgar o nosso festival. E cada aula, dependendo também da escola, oferecemos a possibilidade a todos os participantes de ganharem um voucher que os permite assistir a um espetáculo, à sua escolha, para o festival. Vocês têm interesse em descobrir aqui o Lindy Hop? Sim. Não é uma cultura muito conhecida em Portugal, mas sim, em geral, temos tido muitos alunos e muitas pessoas a experimentar. O que achou desta oportunidade de experimentar gratuitamente esta aula? É espetacular. E quero ver agora o que é que há mais e vou tentar experimentar mais coisas, sim. Estava desejosa de ganhar ali um Passaporte da Dança. Queria ir ver espetáculos, adoro, sim. E se fosse gratuito, melhor. Consulte o calendário de aulas a decorrer em Arroios no site e Facebook da Junta de Freguesia. A Páscoa e Movimento está a chegar. A partir da próxima segunda-feira, há bem as inscrições nos pós de atendimento da Junta e decorrem até dia 16 de março. A Junta de Freguesia de Arroios promove uma vez mais este programa de atividades desportivas, lúdicas e culturais, feito a pensar nas crianças e jovens dos 6 aos 17 anos, mas também nos pais, que muitas vezes não têm onde deixar os filhos. A ação vai realizar-se de 26 de março a 6 de abril, durante o período de pausa escolar. Vamos para a quarta edição da Páscoa e Movimento, um programa da área do desporto da Junta de Freguesia de Arroios em colaboração com a área da Educação e da Ação Social. A Páscoa e Movimento tem como grande objetivo proporcionar às crianças atividades que, durante o seu dia-a-dia, não têm a oportunidade de praticar. E, por outro lado, para os encarregados de educação, é sempre mais valia terem um local onde poderão deixar as suas crianças em segurança para poderem ir trabalhar durante o período das férias. As inscrições vão decorrer a partir do dia 12 de março até 16 de março. Durante esta semana pode fazer a inscrição dos seus educandos em qualquer polo da Junta de Freguesia de Arroios. Haverá três modalidades de pagamento. Uma modalidade para fregueses, e aí serão divididos pelos escalões da Segurança Social. Depois, existe uma segunda modalidade que é para pais que trabalhem dentro da freguesia ou para as crianças que frequentem as nossas escolas. E uma terceira modalidade que tem a ver com crianças que não tenham, ou encarregados de educação, que não tenham qualquer ligação à freguesia. A ação vai decorrer de 26 de março a 6 de abril e, portanto, esperam-nos mais duas semanas de muita diversão e alegria. Venham participar e inscrevam as vossas crianças. Elas estarão, com certeza, seguras connosco. E é sempre uma mais-valia este projeto para os encarregados de educação. A partir de hoje e até sábado, o Núcleo Saúde Mais Próxima da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está a promover em Arroios uma ação de sensibilização sobre a importância de rastrear os cancros da mama e da próstata. A ação vai realizar-se na Alameda D. Afonso Henriques das 9h15 às 13h e das 14h às 17h55. Neste momento, estamos a falar sobre a prevenção do cancro da mama e da prevenção do cancro da próstata. Abordamos os fatores de risco e quais os sintomas que as pessoas devem estar despertos para poderem se dirigir ao seu médico assistente. Também avaliamos o colesterol total. Vamos estar na Junta de Freguesia de Arroios na Alameda no dia 8 e 9 de março, no dia 12 na Jardim Constantino e no dia 13 na Igreja dos Anjos. O horário é das 9h15 às 17h45. Os fregueses de arroios teremos todo o gosto em recebê-los nas nossas unidades móveis para falarmos sobre a saúde e melhor podermos ensinar alguma coisa que possam prevenir na saúde. A Escola de Mulheres está a celebrar 23 anos de existência. Para assinalar a data, a companhia vai apresentar o ciclo A Mulher e a Escola de Mulheres com a exibição de documentários, leituras encenadas e colóquios. As sessões vão decorrer de hoje até sábado a partir das 21h30. Pode consultar o programa completo no site da companhia e a entrada nestas iniciativas é livre. A Escola de Mulheres faz 23 anos e para celebrar este 23º aniversário da companhia resolvemos criar um evento de 3 dias a que chamamos o ciclo A Mulher e a Escola de Mulheres. No fundo, vamos fazer um balanço da atividade teatral da companhia ao longo destes 23 anos e projetar o futuro, quiçá. Ao longo destes 3 dias, todos eles com atividades com entrada gratuita, exibiremos documentários, desenvolveremos colóquios e debates abertos ao público com diversos temas sempre em torno da questão da mulher com imensos convidados entre atores, atrizes, encenadoras, mulheres e homens de teatro e de outras áreas. Teremos também leituras encenadas e no fundo é celebrar e convidar-vos a estar presentes nesta celebração da companhia e dos seus 23 anos. Começa no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na próxima quinta-feira e desenvolve-se durante sexta e sábado sempre às 21h30 no Clube Estefânia, a casa da Escola de Mulheres. A Junta de Freguesia de Arroios distribui refeições confeccionadas a cerca de 50 agregados familiares através do projeto Zero Desperdício. Esta é uma resposta do Cartão Mais Arroios que permite apoiar a população carenciada da freguesia. Arroios TV foi saber mais sobre o projeto junto de alguns intervenientes. O Zero Desperdício é um projeto, é uma resposta do Cartão Mais Arroios que consiste na distribuição de refeições confeccionadas à população beneficiária do Cartão Mais Arroios nesta Valência. Funciona de segunda a sexta-feira, é feita a recolha com várias entidades com as quais nós temos parceria, é feita a recolha dessas refeições, depois dessa recolha é feita a distribuição aos utentos que beneficiem dessa valência do Cartão Mais Arroios. Temos nove parceiros, nove entidades parceiras, que são basicamente refeitórios, pastelarias, hotéis, pronto. E podem candidatar-se a esta parceria que são bem-vindos. Quem estiver interessado, que nós depois articulamos aqui para marcar a hora de fazer essa recolha de forma a conseguirmos chegar a mais pessoas. Estou englobada no projeto de ação social que engloba o zero desperdício e dou a comida confeccionada que a Junta de Freguesia de Arroios tem com diversos parceiros e vamos fazer a recolha dos alimentos e depois distribuímos aqui o zero desperdício e faço a limpeza do espaço também, mantenho as instalações limpinhas e organizadas. Neste momento temos cinco voluntários que dão apoio. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, vem um voluntário diferente. Beneficiam desta resposta cerca de 50 agregados, o equivalente a 64 indivíduos. Gosto muito de fazer isto. E sinto que o voluntariado é das melhores coisas que a gente pode estar a fazer aqui neste momento. Se o voluntariado é aqui dentro, enquanto aqui houver que fazer, é isso que nós temos que fazer. Quantas vezes é que vem cá ajudar? Já cheguei e vi três vezes por semana, agora só venho duas. A gente enriquece como pessoa, porque contactamos com muita gente, muitos que a gente já conhecíamos aqui, porque nós moramos sempre aqui na área e outros que a gente ainda não conhecia, que passámos a conhecer também, não é? Os residentes na freguesia dispõem de uma tabela de preços reduzida para consultas de oftalmologia e pedologia dadas na Rua Passos Manuel, no Morrejo do Chão, nas antigas instalações do Polo de São Jorge de Arroios. Pode fazer a sua marcação em qualquer um dos polos de atendimento da Junta. No serviço de saúde temos duas especialidades, oftalmologia e podologia. Qualquer pessoa, seja freguês ou não, pode vir às nossas instalações para ter uma consulta. Essas consultas podem ser marcadas por telefone ou diretamente nos polos, em qualquer polo. São sempre na Rua Passos Manuel, número 20, nas antigas instalações do Polo de São Jorge de Arroios. Paralelamente, temos também, nas instalações do Polo de São Jorge, para além das consultas, como já referi, temos uma técnica de massagens que também poderão fazer marcação via telefone. São as notícias que marcam a atualidade da freguesia. Nesta quinta-feira, fico desse lado e continuo a acompanhar Arroios TV, uma televisão que nos abraça. e continuo a acompanhar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto